Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, aqui é o Yo-Kai, mais um vídeo aqui nesse canal, o Teiro da Vida Taos. O vídeo de agora é um FV de introdução do sistema de filosofia viva, filosofia social, segmento etário, segmento etário horrível, pensamento etário, não, comportamento etário, não. Enfim, filosofia viva, filosofia social, gradação etária, não sei, vou descobrir no título, esqueci o que eu ia falar aqui. Voltando, primeiro voltando no dia, enfim, aqui é a introdução do sistema filosófico, filosofia social, etária, pensamento etário, alguma coisa do gênero. O que eu fiz nesse sistema aqui? Esse é o vídeo apresentação feito depois, mas eu já lancei todos os outros vídeos. Esse é o décimo vídeo desse sistema, acho que é o décimo, tenho quase certeza que é o décimo, e ele fecha do seguinte modo, apresentando esse tema. Filosofia etária foi um vídeo que eu fiz, né, filosofia social, desbravando do início ao fim, da nascimento à morte, da faixa etária inicial, do 1 aos 3, depois dos, sei lá, dos 3 aos 7, eu não lembro as faixas certas de cada segmento, eu lembro das últimas, porque as últimas são mais fáceis, que são segmentos mais longos, mas a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona infância, que é um processo de vida, que é a filosofia ou pensamento etário, filosofia social, eu estou viajando muito com esse etário, não lembro o que eu falava antes, mas enfim, seguindo, dane-se o que eu estou falando aqui, ou do etário no caso, a pegada desse sistema aqui, para quem está ouvindo isso de início, para apresentar o nosso tema, desculpa um pouco, não estou bagunçado, mas enfim, a pegada é realmente, a intenção é, a minha ideia era, estou me enrolando, era brincar de maneira espontânea com as fases sociais de vivência do indivíduo dentro de uma coletividade, enquanto ele envelhece, enquanto ele amadurece, enquanto ele cresce, enquanto ele se desenvolve como ser individual, como pessoa na sociedade, do começo ao fim. Então, não tem muitos detalhes, assim, que dê para contar nesse vídeo introditório, porque os detalhes estão nos outros vídeos. Mas a ideia é realmente essa, é pensar o ser humano interagindo e sendo moldado, escrito pelo contexto. Contexto, no caso, social, porque a filosofia é social, é um segmento social. Se for um contexto não social, aí não tem nem idade, não tem nem indivíduo, não tem palavras, não tem coisas que a cultura carrega. Então, precisa estar dentro de um berço social. E, logicamente, contemporâneo, porque eu estou partindo de um ponto de vista de existência presente. Eu não vivi há duzentos, há mil anos, eu não sei como é que era viver em outras sociedades, de outros lugares geográficos, de outros tempos históricos, eu não sei. Então, o ponto de partida é o ponto de partida do instante. O meu instante é o como a minha sociedade é estruturada e o como eu vejo ela de maneira crítica e filosófica, construir os indivíduos. Isso, em grande parte, é lógico, é um processo cultural histórico, temporal, então isso advém do antes, mesmo estando no agora. Então, a pegada, ou a ideia, central é debater passo a passo, momento a momento, da sua maturação como indivíduo, nossa maturação como indivíduo, até certo ponto com experiência própria, porque eu sou um indivíduo na sociedade, e depois, em certo ponto, com suposições e visões intelectuais, analíticas, críticas, um pouco mais despregadas da vivência, porque eu não tenho essa idade, ainda. Eu tenho 31, quase 32. Vamos. Enfim, mais então. Pilosofia social etária, classificação etária, não sou uma classificação etária, É interessante de pensar, você mesmo, como indivíduo, pensar desconstruindo a si mesmo, ou tendo uma potência crítica de imaginação para além do normal, que é você sair da caixinha. Mesmo que você saia da caixinha, mantendo a caixinha. No sentido de quê? Você se mantém como você é, você explora uma literatura diferenciada, um livro de ficção, depois que você terminou o livro de ficção, depois que você terminou o sistema, você volta para a caixinha. Você sai para ver, assim, o sol e volta para dentro de casa. Tudo bem, isso é um modo de vida, é um modo operante válido de você chegar e ouvir pessoas falando sobre as coisas. Quando eu estou falando aqui da filosofia social de classificação etária, acho que perguntei a classificação etária, o que eu quero dizer é que você pode também fazer o processo de sair da caixinha e não voltar para a caixinha, que é o meu ponto de vista e é o que eu tento fazer. É tentar entender o como encaixa as peças no meu quebra-cabeça. O como o meu quebra-cabeça de ego, o meu quebra-cabeça de intelecto, o meu quebra-cabeça cultural, moral, epistêmico, 20 elevado, sei lá quantos. O meu quebra-cabeça cultural, contemporâneo, de membro operante no berço, sei lá, no tecido social, foi construído, que língua eu aprendi, quais gestos eu aprendi, quais comportamentos eu aprendi, quais regras eu aprendi, por que as regras são desse jeito, por que as coisas são desse jeito, qual certo e errado, qual justo, essas coisas são de outros vídeos, isso aí dá pegada. Mas o do classificação etária é um processo de reflexão, depuração, enfim, avaliando, principalmente quem já está numa certa idade, se autoavaliando ou avaliando a estrutura da sociedade, e passo a passo como você vai tomando, se revestindo, sendo abraçado, sendo, enfim, identificado, sendo materializado como indivíduo na sociedade, materializado como ente, agente, como potência, como ser humano, tanto faz, como alguém dentro das relações humanas, entendeu? E quando você aprende a falar, aprende a se mover, depois quando você vai pra escola, tudo um processo, em todos os vídeos eu tenho um processo ali de uma faixa etária mais centrada, dá pra ficar um pouco mais organizado, eu debato essa faixa etária, debato as transformações que acontecem, debato um pouco do mundo, debato as transformações cognitivas, sensoriais, as transformações sensíveis, no sentido de emoções, as transformações de intelecto, transformações morais, de maneira genérica, não de maneira ampla, porque isso aqui não é um PHD, uma tese de doutorado, nem porcaria nenhuma, é só um sistema filosófico aleatório, que pode ser ou não, alguma coisa assim, se alguém quiser, pra mim tudo faz, mas pra mim é simplesmente expressão, pra mim é diversão, pra mim é entretenimento. Então, essa introdução aqui, eu estou aqui falando com vocês, comigo também, sobre esse sistema específico de classificação etária de filosofia social. E é lógico, é absurdamente criticável, no sentido de que ele é debate, é sempre aberto, é um ponto de vista, um indivíduo efêmero que resolva fazer, que sou eu no caso. Se você tem uma outra opinião, se você acha que é um pouco diferente disso, conversa. Quem está certo e está errado, eu não estou nem aí, eu não quero estar certo. Nunca quis estar certo. Quer dizer, depois de um certo momento na minha vida, exatamente por eu fazer esse tipo de filosofia, esse tipo de desconstrução, esse tipo de elaboração filosófica, sistemática, e exatamente por esse sistema ser esse sistema, e do modo como ele é, é que eu não quero me apegar ao meu sistema, e muito menos me apegar ao processo. Ao processo no sentido de como eu cresci na sociedade, como a sociedade me moldou e me tornou quem eu sou. Logicamente que, em parte, em grande parte, tudo isso aqui é por minhas características, peculiaridades, anomalias, singularidades, de, sei lá, ser um filósofo extremo, em certo sentido, e, em certo sentido, uma pessoa de merda. Porque eu não consigo parar de pensar. Eu não consigo abraçar cegamente absolutamente praticamente nada. Eu abraço, mas com uma ponta tão grande de ceticismo, tão grande de dúvida, e, ao mesmo tempo, tão grande de arriscar, de aposta, de fazer uma espécie de... tem até um vídeo que eu falei sobre isso, acho. De fazer uma... assumir riscos e não confiar. De não ter confiança, de não ter crença, mas de viver e fluir junto às coisas, às circunstâncias. Eu vivo junto às circunstâncias, eu fluo junto às circunstâncias. Se você é católico, tudo bem. Se você é abutista, tudo bem. Se você é bolsonarista, nazista, se você é petista, pra mim, tá tudo bem. Se você me agredir, eu me defendo. Ou não, depende da agressão. Se você conversar comigo, eu converso de volta. Se a sociedade tem dinheiro, eu uso dinheiro. Se a sociedade tem Playstation, eu jogo Playstation. Se a sociedade tem animes, eu vejo anime. Se a sociedade diz que eu sou um sexo masculino cis, e que eu tenho que, enfim, teoricamente, ser heterossexual, eu talvez seja heterossexual. Eu posso ter atração por quem eu quiser. Eu posso dar em cima de quem eu quiser, levar o fora como eu quiser. Você, com a sua moral, pode me agredir do jeito que você quiser. Aliás, eu já fui agredido inúmeras vezes, e eu nunca fui violento ou agressivo. Bom, já, algumas vezes, né? Tem vezes que eu fui de boas mesmo, e as pessoas simplesmente olham pra você e a sua existência não presta. Isso acontece com certa frequência. Ou eu não tô afim de me entreter com a sua individualidade. Porque você não é o que eu aceito. Acontece. Faz parte. Eu aceito. Dói? Dói. Bola pra frente. Siga em frente. A vida é assim. Tem bilhões de pessoas no mundo, e eu vou entretar com todas elas e eu vou me ferrar com todas elas. Porque isso é vida. A vida é dor. Vida é sofrimento e vida é transformação. Transformação é dor, é sofrimento. Quando você tem um corpo. Quando você não tem um corpo, transformação é simplesmente transformação. Quando você tem um corpo, é dor, é aceitação, é ressignificação. É abraçar as novas formas que são efêmeras e desaparecem depois de um tempo. Mas voltando. Pela terceira vez, acho. A pegada, a ideia, o ponto de fuga é faixas etárias, amadurecimento, circunstâncias contextuais, circunstâncias coletivas de mundo, pressão, muita pressão, muita pressão mesmo. Comportamental, pressão de crença, pressão de linguagem, pressão de tudo, tudo que tem esse tipo de pressão. O meu idêntico te pressiona também. Ele te faz ter fome, ter sono e ter dor. Ou outras coisas. Ele tem bichos que querem te comer, não no sentido sexual, no sentido físico mesmo. Querem se alimentar de você. Vírus, bactérias que querem te comer. Predadores, no caso. E pessoas que não querem te comer, mas querem te usar como escravo. Ou querem que você entre em aderência ou entre em sincronia com a necessidade de carência dela de identidade. Ou seja, que você acredite nas mesmas coisas que ela, para que ela se sinta uma pessoa feliz. Uma pessoa completa. Para ela se sentir completa, ela precisa que você acredite nas mesmas coisas que ela. Se, por exemplo, você for a única pessoa que acredita em Deus no mundo, ou a única pessoa que acredita que a Terra é redonda no mundo, você vai sentir muito mal. Então, é legal quando você tem uma galera, porque é comunitário. Então, é legal quando você tem 20, 30 milhões de pessoas que acreditam na mesma coisa que você. Se todo mundo fala a mesma língua que você, que bom! Entendeu? Mas, se você fosse a única pessoa falando a sua única língua, você seria como se fosse um insano. E é muito doloroso ser um insano na sociedade. Já viram alguém que é insano na sociedade? É exatamente isso. Você não compreende a pessoa, a pessoa está completamente desligada da realidade. Da sua realidade. Não da dela. Ela pode estar plenamente sã na realidade dela. Mas, enfim. Comunicação, linguagem, compartilhamento de coisas, quer dizer que você está inserido numa relação onde você é carente. E, quando você é carente, você precisa que tenha um outro para dizer o que você é. Isso filosofia etária é você estar sendo moldado pelas pessoas carentes que querem ser elas mesmas e transformam você em você mesmo. E fazem com que você mesmo se torne carente para que elas sejam outras pessoas, adultas no caso, mais velhas, que respaldem e dêem identidade para você que, na existência, é nada. Mas, na sociedade, num berço de uma circunferência humana, antropocêntrica, você é tudo. É exatamente o oposto. Na existência, você é nada. Na sociedade humana, você é tudo. Tirando o fato de você passar um pedaço de carne em um número, porque a sociedade trata você como engrenagem, a sociedade capitalista é uma porcaria, trata você como um ser descartável que serve como produto e mercadoria. Aí, outros 500, é outra discussão. Mas, na verdade, nem é tão outra discussão assim, tem a ver também com a construção da sua identidade dentro de uma faixa de maturação etária, maturação social. Então, apresentando esse pequeno sistema, que é o nosso segundo sistema em vídeo, a primeira foi a filosofia comportamental, que é bem diferente. Esse aqui é mais de trafegar, navegar, percorrer o começo ao fim, através da sua biologia, através dos sentidos, dentro da sociedade, sendo afetado pela sociedade, sendo construído pela sociedade. Aprendendo tudo o que a sociedade exige que você aprenda, repetindo, mimetizando e propagando tudo o que a sociedade exige que você repita, mimetize e propague. E ela exige, exige, eu tenho que trabalhar, eu tenho que vestir roupa, eu tenho que falar, exige. Mas é uma coisa que, tipo, é igual a natureza, é réplica da natureza. A natureza exige que você seja um ser orgânico que se alimente e respire. O ser humano é natural, o ser humano é um ser biológico, ele exige e obriga que você seja um ser humano social. Se você não for um ser humano social, meu Deus, é foda. Então o que você faz? Joga o jogo, faz o teatro, interpreta o papel. É isso que eu faço, mas eu sou uma pessoa que, em parte, abraça um pouquinho essa interpretação, esse tabuleiro. Em grande, em maior parte, eu sigo o fluxo, porque eu não tenho que fazer, eu tenho que comer. Eu sou um ser, eu posso me matar, mas não é legal, então eu não vou me matar, espero morrer de causas naturais, que implica que eu morra quando eu tiver que morrer e sabe se lá como eu morrer, se eu vou morrer baleado, atropelado, ainda não tu faz. Causas naturais é que eu morri. Não quer dizer que eu morri de causas naturais porque eu morri porque o meu corpo entrou em decomposição e decaiu e eu morri. Quer dizer que eu morri, é natural morrer. Então se eu for atropelado, se eu for partido em dois por uma katana, eu morri, é natural. Mas isso é minha extrapolação, ignora essa parte que é divertido, eu gosto de brincar com isso. Mas enfim, num campo moral, não, você foi assassinado. Bom, ao menos que você se auto corte ao meio com uma katana, que é impossível. Mas se você se degolar, aí você é suicídio, aí tá valendo. É, voltando pela sétima vez. Não sei lá quantas vezes eu falo dessa palavra. Enfim. Então a pegada, a ideia, o princípio, o fim desse negócio é analisar a si mesmo e ver o que é válido pra você, o que você quer manter, o que você não quer manter. Vê as cordas da marionete. Vê quais cordas puxam você. Vê quais cordas você faz, puxa as cordas pra que ela empuxem você. Que você fica dependente das cordas. É, vê até onde você pode puxar a corda sem querer que ela te comande. Ou seja, até onde eles dão corda pra você se enforcar. Que é a chamada liberdade. Que é a chamada até onde você pode ser livre na sociedade sem que outra liberdade fale que você não pode mais ser livre e que te mate. Tipo, eu posso ser livre pra matar 20 pessoas. Aí eu vou preso. E perco a minha liberdade. Eu sou livre pra, sei lá, fazer... Enfim, se tem outros vídeos que eu falo essas porcaria de liberdade, eu sou bem sem noção. É porque, como eu falei, eu desfragmento as coisas. Mas é filosofia. Então, tenho desculpa. Aliás, eu tenho diploma. Eu tenho permissão pra ser filósofo. Eu falei isso no finzinho da minha graduação. Eu falei, tirando meu diploma, eu tenho a liberdade pra ser um idiota. A liberdade pra falar o que eu quisesse. Porque eu estou filosofando. Agora, se eu atacar a sua moral, atacar o seu senso de intelectualidade ou qualquer coisa, você pode agredir e fazer o que você é livre pra fazer. Do mesmo modo que eu tomei exercendo a minha liberdade aqui. Então, é tipo um jogo de somar zero. E eu apanho também. Se você se sentir agredido, seja à vontade pra fazer o que você bem entender, na sua liberdade individual, para comigo. Apiar, me mandar, me processar, sei lá, matar, xingar, jogar pedras, se souber onde eu moro. Vai doer, vou me defender. Mas é no ciclo existencial, não no ciclo humano. No ciclo humano tem jurisprudência, tem justiça, tem, sei lá, judiciário e tal. Tem ou regras. E regras significam que, dependendo de como você me agredir, eu estou certo e vou ser errado. Porque existe certo e errado na sociedade antropocêntrica. Não na existência, não. A antropocêntrica existe. Então, aí a gente joga de acordo com o tabuleiro. É que legal, né? E eu usando de acordo com o tabuleiro pra me defender. Porque, que sim, né? Mas, enfim, espero que não tenha deixado ninguém bravo, irritado, incomodado. Se está incomodado, a maior liberdade do mundo é não ouvir mais. É se alienar. É pensar de outro modo. É ler outras pessoas. É seguir seu ciclo cultural. É se privar de sofrimento e ir na carência dos outros que concordam. Dos outros 20 milhões de pessoas que concordam com você. que acham que a Terra é redonda, que a Terra é plana, que Deus existe, que o Dano existe. Que existe democracia, que não existe democracia. É em palpa toda a obra, meu filho. Aproveite os 80, as nove infâncias. Aproveite as nove infâncias. A décima é a infância zero. A décima infância é a origem de tudo e o fim de tudo. O princípio e o fim. Bem bíblico. Aliás. Mas isso aí é só... No vídeo novo que vocês vão ouvir. Mas são nove infâncias. Aproveite as nove infâncias. Esse processo aqui é um processo de desconstrução e reflexão. Esse aqui é um vídeo introdutório, tanto quanto livre. Mas é isso aí, pessoas. Obrigado por me ouvirem, quem me ouviu. Não vou me alongar mais. Quem gostar desse tema da... Fala aí. Se não quiser falar, também não fale. Eu não sei o tipo de pessoa que fale curta vídeo e compartilha. Tudo bem aí, cara. Se compartilhar, não curtir. Se esse vídeo aqui for apagado do YouTube. Se o HD queimar. O que eu vou fazer? Nasceu o sol de hoje. O sol se pôs. Água tá no cano. Água não tá no cano. Sei lá. Choveu, não choveu. Eu não tô vivo, tô morto. O meu vídeo tá no YouTube, não tá no YouTube. Em amplo espectro, existencialmente falando, dane-se. Entendeu? Em curto espectro, no sentido pessoal, íntimo. Cara, que chato. A vida dói. A vida é sofrimento. Vou fazer tempestade no copo da água. Vou ficar puto, mas... O que eu vou fazer? Acabou o vídeo, morreu a internet. E sei lá. Já era. Vou lá pra frente. Enquanto eu estiver vivo, eu faço outras coisas. Enquanto eu estiver nas nove infâncias, seguindo em frente. Seguindo as regras, tabuleiro, teatro e dançando a música. E às vezes mexendo um pouco nos instrumentos, no ritmo da música. Porque é divertido. Fazendo novas cordas. Que é divertido. E essas nove infâncias, sistema filosófico, outro sistema filosófico também. Todos os meus temas filosóficos escritos, aliás. E outras filosofias bizarras também. Seja de AF, seja de ACP. É só eu brincando com a música. Que é existir. É uma ondulação eterna de física quântica. É ponto e fuga. É ponto e ondulação. Tanto faz. É, eu tô devagando. Olá pessoal, obrigado por me ouvirem. Essa foi a apresentação do Sistema de Filosofia Viva, Filosofia Social. É, o que eu falei antes? Alguma coisa etária. Alguma coisa etária. Segmentação etária. Alguma coisa do gênero. Depois eu ouvo o vídeo de novo. Ouço o vídeo de novo e dou outro vídeo. Mas é isso aí. Falou pessoal, até mais.